É isso aí meu camarada, se você gostou do vídeo de hoje, muito obrigado pela sua participação Cola nos links que tem aqui no vídeo, aqui embaixo, ó, pra você poder dar uma força no meu trabalho Pra você que é humilde e fica aqui até o final Só você que sabe da filosofia, você que quer aquela, hum, aquela palavra que preenche, tá ligado? Hoje, de tanto rir, nós vamos ter uma filosofia de um amigo meu do Rio de Janeiro Que é a seguinte, quer fazer o passarinho da risada? Taca ele na parede que ele racha o bico Por isso que a rima aqui é linda, o que que ele fez? Ele venceu o preconceito, tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro que eles já faziam apontando o cara Aê, cê não entendeu, parceiro, cê falou que ele vive de crime, mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o trap lá do Wico Iggy sabe que é de uns dias que ele tá roubando as minhas mãos Sinceramente diz a ponta, cê tá falando do meu fedor, você paga as minhas contas? Tá ligado? Não me aciona, até porque se eu passasse eu comprava o rexona Com todo respeito no suicídio Rapaziada, tô falando sério, porque não dá pra assistir no vídeo Eu uso Monange, nem Ricksona, sinceramente evapora E o Ricksona nem é 24 horas Sua mina não é Ricksona, sinceramente, você beija a Lola Porque se ela chegar perto de você, até ela te abandona Tu não sabe ler e não sabe interpretar Passa Ricksona 48 horas e fica 2 dias sem usar Resumindo, não tem lógica Quando tu nasceu, a tua família toda ficou neurótica Ficou neurótica, realmente Falaram, puta que pariu Acabou de nascer da Jota da Lola, a melhor MC do Brasil E foi isso Se ele entendeu, não é conhecido E depois dessa batalha, não veio apertar minha mão e me chamar de amigo Tá ligado que tua casa cai E tu nasceu do saco Ih, esqueci o nome do teu pai Te abandonou, tá morto? Não sei Mas na vida ele vai ser vingado, aquele garoto Bora, me parece Se engano, realmente eu aprendi tanto, né não, seu otário Que eu sou da North Shop Ensina o seminário Ensina o seminário Ensina o seminário Aprenda a derrota como ser um otário O seu seminário parece o povo marçal Não deixa eu perguntar e dar uma lição de moral Não dou lição de moral Só rima do instrumental Não sou político, eu sou crítico Vou ganhar o capital Dominar a capital Você não é o da carteirada Já que você é o marçal Então segura essa cadeirada Quando eu falei que eu era o marçal Essa da cadeirada já tá clichê aqui no final Então cê é o da pena Tá com uma cadeirinha Eu sou o salvador Você é vergonha pra mídia Eu não sou vergonha pra mídia Orgulho pro R.A.B. Quem tava no beat É vergonha É o Rian SP Dessa forma Eu falo Por isso não sou periculoso Minha atitude limpa na rua É o que fez eu ter um otisite valioso Ou seja Eu devido fumar Matelo Mong Porque ele agrediu mina Depois lançou love song Eu nunca Fechei com isso Aqui na moral O meu maior campeão É o que foi pro nacional Bate palma minha família Bate palma minha família Bate palma minha família Ela vem de saia De bicicletinha E pede na primeira fase Não sabe mandar uma rima Demorou Respondei a sua Você mandou um salve pra novinha Só que você não é sujeito homem Eu tô mandando um salve pra velhinha Avisa a sua avó que eu quero um iPhone 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 A Lili saiu de saia E de bicicletinha Uma mão no microfone E a outra segura a folia Rua, 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 rua Aqui na praça Já entendi Por que você tá de bicicletinha Você não improvisa Pão no cu de quem roubar na patéia Pão no seu cu que você rouba Pão no meu brisa Pão no meu beijo a brisa Só brisa eu tô roubando Só que eu mandei minha rima Nesse eu sempre tô contando Eu tô te batendo E você tá apoiando Vem valer que a Popozuda E late que eu tô passando Ela é a Popozuda Só que saiu da escola Ô Popozuda Te mandou de volta pra Gaiola É bololó, rá, rá Vou ajustar no tom Lá do bem e lá do mal Pois é bom, mas não é bom tom E o rap é meu salário Eu sou o MC do amor Mas eu não sou otário Tô roubando o celular Então pode crer Você não queria o Iphone Toma, roubei pra você Olha as ideias do mano Olha as ideias do mano E mais 3, 2, 1 Ele roubou o Iphone Pra dar uma curva o parceiro Então tudo bem Então pra ele ter um Iphone Você acha da hora A parceira aqui ficar sem? Você não era o barreto do povo? Você não era o cara do bem? Esse cara é tipo político Só entre o povo Quando te convém Ele quer piadinha Pra se sobressair no palco Então vamos aproveitar Que tá rimando nós quatro Rapaziada Eu não falei de nós quatro Tá eu, macaco, seu cu E meu saco O Bigão, ele não gosta do Brasil O que que riva? Ele falou Ah, é parceiro Eu vou morar lá no Egito Eu falei Como assim? Você não faz rima Camelo, bola nas costas O Bigão vem da minha esquina Eu não gosto de cabelo E nem de tron medalha Eu gosto de vir na batalha E MC eu mato vários Gostava de Tatu E você tá entendendo Já que nós tá rimando Tatu caminha dentro? Não, não Olha as ideias que manda aqui o Bigão Ai, Bigão Sem maldade Você é desigual Vai de novo com o microfone Eu quis ver bem com o meu pau Ixi, as ideias de MC Quer compete pau contra o negão Vai tentar e não vai conseguir Sou negro, africano Sou black, sou foda Eu sou quem deixou o lateral De cadeira de roda Não tem o que responder Olha só que digo igual Do nada ele quer falar Sobre tamanho de pau Ai, já que cê tem pau grande Palo pra tu Coloca ele pra trás E enfiar lá no seu cu Eu faço minha batida Eu tenho dom Eu tenho minha canção Vocês que estão Eu falo a sua boca Eu faço meu legado Tô pique chorão Você é um negralha Imagina uma bagalha Porque cê sabe que isso agarda bala E terça-feira você vai ter que me confirmar No coliseu E vou aquele ditado Hoje eu só gosto que não fala Dia de luta e dia de glória Mas hoje aqui eu vou acabar com a tua vida Esse é o papo que é ser confirmado lá No coliseu Então corre nas batidas Eu corro na batida Eu faço meu freestyle E eu tô aqui na batida Na moral, o moço se apoiou Quando eu fui no coliseu Você foi lá e não me sorteou Sai lá no coliseu E forjou o Prietrim Tentou forjar agora Tu vai perder pra mim Porra sagaz Tu é mentiroso Fala pra caralho Tu é um pequeno baba-ombo Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Eu só vivo arrimado na boela E você nunca vai me prova Você não entendeu Eu tô na gira Como é que você fala Eu sou mentiroso Eu tenho ponto de vista O meu aperitivo é esses cara que se acha Porque esse tipo de MC Já me deixa brava Não tipo homem que não sustenta a sua palavra Nem com quem eu tô falando é pra suprir Com poxa que não rima o flu E o teu nome é o bi Você vem falar de mim Só que eu sou mais cruel Você fala do Nino e a sua carreira Que é toda em cima das costas do tal Samuel Pouco, o meu Ai, Ai, ô Ô, 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 ô Nessa parada eu já vou banhado E que será que não é um barame Hoje me levanto o filha Já fui quem na infância Eu já sofri pra caralho Foro eu já sofri preconceito Hoje, cê sabe que a namorada boto Eu já sofri pra caralho No placado, mas hoje eles são primeiro Tore do накo Isso que eu acho uma hipotresia Respondeu a rima da Sofia em cima da Maria Por isso que pra mim esse cara perde a linha Se a sua luz do Filha não venha apagar a minha Demorou, só tem isso a oferecer Mas um tipo de drop sem língua sem dar pra fazer Cê tá ligado o que rimando, só vacilação É porque meu drop compensa a sua adicção Eu me parei na adicção, responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no copo reto O que eu ganhei travando, cê nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima, só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther, esse demente Porque você trava como tem o Black Power em nossa frente É muito bravo não Igual contra o Black Panther, eu fui campeão Fala sério, cê acha que eu vou sair da bad? Nunca teme um Black Panther quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal Eu vou deixar no lock igual dread natural Igual o Black Panther, ele é irreduzível Eu vou descendo pa... Ah, pra encontrar seu nível? Poxa fraca, sou super homem invencível Eu já estive na plateia, aqui onde eu encontrei meu nível Não subisível, virei o invencível E quando subir no palco eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita? Senhor incrível tem zezé Você virou zazar na minha seda Sabe, como sabe, você sabe Porque pra mim você é um cuzão Como sabe, sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi, eu já fui pequeno quando curtava o Nike Davi, eu já fui pequeno Internet nunca me deu like Davi, era muito pequeno quando eu era um Big Não era Big Hype Davi, eu era pequeno Hoje eu sou tão grande que eu sou Big Mike Ah, que ele é Big Mike Então é Big plateia Mas não importa se é Mike a capela Big Mike passa Big ideia E é como mano JP Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Liu Ah, 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 ah Tive na batalha, tá na casa Que me embrasa, nego Volta pra essa grama Você não é canto Na menos de uma hora privada De uma que é levada Tipo Fábio Braza Mas eu já vim pra quebrar sua massa Vai sair com náusea Coloca de Star Wars Só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você e falou Sou seu pai Tim, você nunca foi com essa barra Eu não poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é linda Mas você nem linda Tem marido com ele tudo derretendo Tudo derretendo Porque eu tomo uma bala Entrei na rave Ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Rima, isso aqui Rima, esse cara Luta com jeito ruim Na batalha você dá bala Você toma bala Não é que deixa a brisa E aqui sai do microfone Pum, pum, pum Tá ligado Pum, pum No recado Calo a boca de quem falou Que guarda o seu fô Sofro 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 Você é o Mário Show que eu fiz Você tá ligado Mário Que eu fiz uma porca Pelo Nós temos um show Sem cobrar o ingresso Quando eu me mereço a peça pública Quem falou que ele me arrimou muito com o Cid Ele gozou com o pão dos outros Que moleque Vou te matar aí na sua lápide Vou escrever E que não seja o Fico do Mário Faço cê falar Mas é difícil fazer Falou que geral conhece Até o Gordinho Chorão Faz sentido cê Que geral conhece Até o Brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do Gordinho Chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Carpeirada tá em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia Mastigando MCs Não tem azia Eu cuspo Sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado Precisa de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Você não passa de um maçom Ai E você de ai Não sei o que E mano com essa cara feia Aê parceiro Cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece De barriga cheia Mano Eu bebo uma água Me hidratar Aê parceiro Eu bato onde a hidratar Porque é tipo um movimento cultural Eles arrancam a nossa cabeça E nasce duas no lugar A noite mais escura Perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça A noite inteira E eu vou arrancar ela Até o amanhecer Você não tá vendo que eu faço O IMP Hop Por isso que é o meio fio Então você que ganha um 20 mil Encosta com mais dois Esse ano que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Que é pra eu saber se você é mesmo tudo isso Ou se você só desenrola No papo de maquiagem No papo do resto Você falou, você tá reclamando Tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, você tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Não Parabéns 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 Depois de você Mas você só travou na sua entrega Vem comigo, você não vale a moeda Ia ganhar o nacional Só que você treme Pra ganhar o nacional Te faltou alguns KM Uai Só cita a TMC Yeah, yeah Vamo lá Todo mundo tá rimadão, tá ligado? Rimas em 3, 2, 1 Citando a TMC É mais fácil, pode crer Eu vim aqui rimar Não vim te desmerecer Se o papo é nacional Você vai perder Me explica como eu fui mais favorito Sem tá lá do que você Vai deixar, pai? Oh, oh, oh Rimas em 3, 2, 1 Gê, 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 gê Só que na batalha eu mato Pois hoje eu sou rei Eu não fui do nacional Eu nem tentei Sem falar de tartaruga ninja Rimo com amor Então hoje vão morrer no Pique Demolidor Demolou, demolou, demolou Rimas em 3, 2, 1 Eu mato o Branquelo E mato o Nevada Cante buscar seu filho Que não tá rimando nada Agora você entende Me faltou um KM Eu fui pro nacional Você virou um meme Minha rima é verdadeira Eu sou o Fizz Fiquei famoso em todo o país Essa é diferença Essa é glória Uns perderam na Copa Outros na Eliminatória E outros nem tentaram E tem alguns que ali Te superestimaram Se você não entendeu A minha rima é verdadeira Pra você falta os KM Pra você é estrada inteira Vem, vem, vem Rimas em 3, 2, 1 Sem falar de subestimado Só que eu sou mito Saí de sorteado E hoje eu sou favorito Por isso mesmo eu Tô nessa trajetória E se eu tentar o nacional Relaxa Eu faço minha história A buena Ai 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 É isso aí galera Os MCs que ativaram o modo hack Mas antes eu queria lembrar Uma coisa viu Não ativa hack não Porque hack é roubar É cheat Não pode Seja real Seja original Conquiste na raça parada Pra você que não me conhece ainda, meu nome é TH, pode ver por favor meu trabalho aqui acompanhando as redes nos links aqui embaixo que tem na descrição vai me ajudar bastante e aquela filosofia que fica como todo vídeo, pra você que viu esses MCs aí que tão usando o hack, isso não pode, véi a filosofia do que eu aprendi hoje é a seguinte ladrão que rouba ladrão, não ativa hack na rima não, obrigado, tamo junto até uma próxima, é nóis